Oi amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre essa máscara aqui, ó Que é a máscara pós-química da Bio-Extratos Não é nenhum lançamento, né? É uma máscara que já tá aí um tempo no mercado Eu até já falei dela pra vocês aqui em alguns outros vídeos, né? Indicando ela pra vocês, que ela é uma máscara boa, mas eu nunca falei, né? Especificamente só dela Então ela já está quase acabando Então antes de acabar, claro que eu vim demonstrar pra vocês O efeito que ela dá no meu cabelo, as minhas considerações aí, né? Sobre ela Então eu espero muito que vocês gostem Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? Ative o sininho da notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos Deixa aí um like se você gosta desse tipo de vídeo E também me segue no meu Instagram, que é isso que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês, ok? Então agora, sem mais enrolação, vem comigo Então gente, essa máscara da Bio-Extratos, né? É uma máscara que tá dizendo que é uma máscara de restauração, tá? Uma máscara restaurador E ela é indicada aí, né? Pra cabelos quimicamente danificados, né? Pra cabelos com química Banho de creme pós-química, abacate e jojão Ela tá dizendo aqui que ela é 3 minutos milagrosos Ou seja, ela age em 3 minutos E realmente, gente, ela age em 3 minutos Ela é bem rapidinho, então você pode usar ela aí no banho Aquela máscara aí, né? 3 minutinhos ela vai fazer aquele efeito aí Que vai deixar seu cabelo muito top Ela é assim, ó Então a minha já tá no fim Tô vendo? Só tem o restinho, deve dar pra mais uma aplicação Eu uso muito, gente Gosto muito dela Eu gosto de usar ela após retoque de raiz Gosto de usar ela na minha etapa de hidratação Ela, gente, no meu cabelo Ela dá um efeito aí de hidronutrição Então eu tanto posso usar ela na etapa de hidratação Como também na etapa de nutrição Que dá super certo E ela é bem cheirosa, tá? E o cheirinho dela fica no cabelo, tá? Fica no cabelo assim, depois de um dia Você ainda sempre chega no cabelo Muito boa Ela é uma máscara liberada Não tem petrolato, não tem parafina Não tem óleo mineral Maravilhosa, gente Na composição dela, né? Que tem o abacate e a jojoba, né? Que é os principais Como que diz aqui E também encontramos também o depantenol Ou seja, ela é uma máscara bem hidratante, tá? Bem hidratante Com uma pegada de nutrição Muito boa Então é uma máscara aí que eu acho que super vale a pena, tá? Pra você que tá querendo uma máscara aí, né? Que vai hidratar muito seu cabelo Que vai nutrir, né? Que vai aí estar realmente doando tratamento, tá? Que essa máscara Eu considero ela como uma máscara de tratamento Muito boa Ela é uma máscara que ela não é nem muito cara Nem muito baratinha, tá? É uma máscara aí que tá um preço aí mediano Esse pote aqui de 500 gramas Tá por volta aí de 30 reais Vai depender muito Tem lugar que você vai encontrar por 28 Tem lugar que você vai encontrar por 35 Então depende Eu comprei essa daqui na época Mas já faz um tempo Foi 38 reais Mas agora eu creio que ela tá mais barata um pouquinho Mas tem o pote menor também, né? De 250 gramas Que ela custa aí por volta de 20, tá? 18, 20 Mas vale muito a pena Que é uma máscara que rende bastante Que é uma máscara muito potente Então levei meu cabelo duas vezes com shampoo Vim aplicando a máscara Ela desiliza muito bem no cabelo, gente Você vai passando, ela já vai enluvando Vai desilizando É uma máscara muito boa de aplicar Eu gosto de aplicar até assim como o cabelo Eu gosto de tirar bastante o excesso da água Pra tá aplicando ela Que eu acho que funciona melhor Se o cabelo estiver muito úmido Assim eu acho que não fica muito bom pra aplicar Por ela ser uma máscara bem molinha Eu acho que não fica muito boa de aplicar Eu acho que não fica muito boa de aplicar Dessa vez eu deixei, gente, uns 15 minutos, tá? Mas eu já usei ela deixando 3 minutos Já usei deixando 5 Já usei deixando 10 Eu normalmente gosto de deixar um pouco mais As máscara no meu cabelo Mas em 3 minutos ela funciona muito bem Porque às vezes eu uso ela assim Naqueles dias que eu tô com pressa A única coisa que eu percebo Quando eu deixo mais tempo Ela dou um pouco mais de nutrição Se eu deixar menos ela dou assim Uma hidronutrição Mas quando eu deixo mais tempo Eu percebo que o efeito é mais nutritivo E eu deixei secar natural, tá? Não usei secador, não usei chapinha E coloquei na tua canela, tá? Então vocês podem ver, ó O cabelo está muito bonito, gente Muito brilhoso Muito soltinho Vou mostrar aqui atrás pra vocês Vale muito a pena essa máscara Para as meninas aí que sempre estão me pedindo Recomendação de produtos É uma máscara que eu recomendo É uma máscara aí maravilhosa Como eu já falei Ela é indicada pra cabelos Quimicamente tratados, né? Quimicamente danificados Mas ela serve pra qualquer tipo de cabelo, tá? Aquela máscara aí que vai doar Hidratação e nutrição nos seus filhos Que é independente se você seja cacheada Né? Alisada Enfim, né? Pra qualquer tipo de cabelo Então é isso, meus amores Então espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem um like Se inscrevam no canal E deixem seu comentário também Então, ó Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!